Boa noite, você está na TV Web Luz Crística no www.luscrística.com.br ao vivo. Eu sou Eliana Matos, terapeuta holística do espaço Luz Crística. Nós estamos no grupo de estudos Luz Crística, no segundo encontro do grupo de estudos Luz Crística, que atualmente está estudando o livro 1 de Craio, chamado Os Tempos Finais, canalizado por Likero. Este livro, essa postila, pode ser baixada gratuitamente no site do Luz Crística, na sessão de downloads, certo? Então, vamos dar continuidade, nós estamos na página 6. E Crâion está entrando em contato conosco, está explicando quem é ele, quem é nós, aquele início de livro, de contato, de apresentações, não é? Onde nós vamos começando a interagir com essa energia maravilhosa. Então, vamos, o que sou eu? Ele fala, eu sou do serviço magnético. Para você, lembrando que essa tradução é do português de Portugal, e às vezes eu dou uma corrigida na hora quando eu leio, tá? Para você, isso significa duas coisas. Começarei pela primeira, ou seja, o serviço. A minha entidade é uma entidade de serviço, nunca foi humano. Crâion, bom, nós já vimos a semana passada, em que Crâion, na verdade, é um grupo de seres de luz. Não é? É como se fosse um condensado de seres, um grupo de seres. Não é uma entidade, uma só energia. Mas ele é um grupo. Então, ele diz que ele nunca encarnou. Ele é a soma de vários seres de luz. E que nunca foi humano. E nem outra coisa se não Crâion. Todo o meu propósito consiste em servir, em determinada forma, as escolas existentes em todo o universo, onde se encontram situadas entidades como você. Há várias escolas em diversos níveis. Uma delas inferiores, outras superiores a sua. Está falando da Terra. Há muitos tipos de entidade, mas o número é sempre o mesmo. Somos constantes e refletimos a totalidade permanentemente. Você é uma parte muito importante do todo e é muito especial. Os humanos foram escolhidos para elevar a frequência da totalidade até um nível muito mais alto. Esse processo é muito interessante. Exige sacrifício e trabalho. Quando estiver ao meu lado do véu, ele fala que nós estamos de um lado do véu, e as entidades, os seres de luz estão do outro lado. Muitas coisas se tornarão lógicas e claras, coisas que agora não fazem qualquer sentido para você. No entanto, o processo de viver, morrer, trabalhar e experimentar as lições da humanidade constitui a matéria-prima do objetivo final de toda a vossa existência. O processo de viver, morrer, trabalhar e experimentar as lições da humanidade. Explicarei isso gradualmente daqui em diante. Aquelas entidades que, tal como eu, estão ao serviço, escolheram trabalhar para todos vós. Ele começa a falar sobre o trabalho dele voltado para a Terra. São mais as entidades que estão ao serviço do que todos os humanos que estão na Terra para aprender. Existem mais seres de luz a serviço do planeta do que ser humano encarnado. Ou aprendendo na encarnação. Há muitos, muitíssimos tipos de serviço. Há entidades diretamente designadas para cada um de vós, as quais se manifestam à medida que cada um vai evoluir. Algumas, porém, não surgem nunca. Você possui as durante a vida toda, mas elas foram designadas para o servir diretamente. Por isso que eu falo que traem o repaz toda a nossa autoestima espiritual. E eu chamo esses seres da nossa família de luz. Esses seres que, por vezes, podem ser seres que já foram humanos, podem ser seres que nunca foram humanos, mas vocês lembram de Serapis, não é? Serapis, bem. O amor que esse universo foi construído para que nós aqui habitássemos e tivéssemos as nossas experiências humanas, trazendo Deus aqui para a matéria. Então, imagine que existem seres, vamos chamar eles de entidades, não é? Daí vale tudo. Vale anjo, vale arcângel, vale chá, vale anjo da guarda, vale guia, vale tudo. Então, vamos designar por entidade. Existem entidades que nos acompanham, sem que nós, durante toda a vida, entremos em contato com elas. É um derramar amoroso constante. Então, nós nunca estamos sozinhos. Quando a gente vem, nós somos amorosamente assistidos. O que acontece é que, de vez em quando, a gente esquece, verdade? Desse amor por Deus a nós e focamos muito em problemas da nossa vida. Esquecemos que, às vezes, os problemas são situações que vão passar. A gente não nasceu com aquilo. Meu, e se nascemos com aquilo, faz parte de nós, não há problema. Venham em nosso pacote. Todos nós estamos aqui para aprender a desenvolver a sabedoria e a paz. Não é? Então, se já vem no nosso pacote, faz parte de nós. As pessoas não precisam aceitar. Mas nós precisamos nos aceitar, porque fomos criados assim. E eu acredito que, certamente, Deus não é. Os seres de luz que, amorosamente, nos ajudam, nos sustentam. Olha, gente, a gente fala em anjo da guarda, não é? Em quantas vezes, em quantas situações, vem aquela intuição? Não vá, não faça, não tome, não coma. Vem da onde, criatura? Da nossa família espiritual. Para as coisas se tornarem, olha. Sabe o que isso me remete? Me remete a ficar muito bem, de bem com a minha vida e com Deus. Porque, se existem seres de luz, que me ajudam, que nos ajudam durante toda a existência terrena, toda a uma encarnação, é uma abneração, uma fé e um amor que devem nos inspirar, não é? Não dá pra ficar de mal com a vida recebendo tanto amor assim e nós nos prendemos em detalhes bocos. Sabe, porque minha perna é torta, porque meu cabelo é liso, e etc, etc, etc. Para despejarmos a raiva. Perdemos tempo na nossa vida por raiva. E sim, nós passamos por momentos de raiva na nossa vida, que isso seja logo resolvido. Não é porque se Deus, se os seres de luz se desdobram assim de amor por nós e nos acompanham, isso inspira a gente compartilhar o nosso melhor com os outros. Não é? Serve de inspiração para nós. Para as coisas se tornarem realmente complicadas para você, mas bastante lógico e simples desde o meu ponto de vista, este fato de que o seu planeta existe em diversos tipos de escola em simultâneo, difícil, português e portugal tem hora, né? Que no nosso planeta tem diversas escolas simultâneas aqui. Diversos tipos de aprendizado. Embora você não tenha consciência disso, ou seja, há outras entidades que interagem com você de forma estranha e que acabam por se converter na sua fonte de ensinamento. Aprendem com nós também. Ou seja, você encontra-se à prova. Não só nós aprendemos, entidades aprendem com a gente. Pensa que todo mundo vem aqui com a terra, ser humano, etc. Né? Esses altos e baixos hormonais emocionais. Não é todo mundo que vem, filho, é um ou outro desse universo criado por Deus que encarnam aqui na terra. Então, nós somos observados também pelos seres de luz que não têm o corpo emocional. Não é? Anjos, arcanjos, não tem esse corpo emocional, por exemplo. Certo? Esse que nós vivenciamos. Uma outra parte, uma parte da outra biologia que observa a sua atuação sobre a terra são realmente entidades, mas você considera-as como seres de inteligência inferior. Já vamos falar. Seres de inteligência inferior. Vamos dizer, o que a gente pode falar? São os minerais, os vegetais, os animais, são entidades que convivem com gente conosco, mas não são humanos. E mesmo os corpos desses seres são diferenciados do nosso. Eles têm um corpo coletivo, mas eles convivem conosco. inferior e superior é uma coisa muito engraçada. Se nós tomarmos por base o intelecto, o corpo mental, não é? Tem gente que é super inteligente, mas os outros, o consciente emocional de um bicho dá de 10 a 0 no consciente emocional de alguns seres humanos, não é? Então, o que é inferior e o que é superior? Eu prefiro o termo diferente, não é? Somos criaturas diferentes, convivências diferentes, tanto os anjos como os reinos vegetal, animal, mineral, mas nós convivemos todos juntos aqui no mesmo lugar, no mesmo momento, etc. Há também entidades etéricas junto de você, que trabalham e progriem através das lições, aquela que você percebe como fantasmas ou aparições, né? Essas, porém, não devem ser confundidas porque foram designadas para estar ao seu serviço. Ele está falando assim, que os fantasmas, os desencarnados, não fazem parte da nossa família espiritual, né? Os aparições ou fantasmas, esses que estão precisando de ajuda, vamos dizer, não estão para nos ajudar, mas sim, eles estão precisando de ajuda. Todos nós que estamos ao serviço, celebramos o trabalho que você faz e a sua existência. Muitos de nós começaram pelo serviço e decidiram mudar de rua. Outros foram convidados a mudar para o serviço e fizeram um fim de muita boa vontade. As decisões da totalidade sempre estão relacionadas com a vontade do indivíduo. O amor é a fonte do poder e a sua origem é singular. Todos estamos vinculados, somos o grande de eu sou. Aquilo que as nossas escrituras sagradas chamam de Deus. Quando eu vi uma mensagem que diz eu sou craio, tal comunicação indica que pertenço à totalidade eu sou e que a minha assinatura é craio. Somos Deus, você é uma extensão de Deus e embora esteja desse lado do véu, tem o poder de chegar tão alto como estava antes de estar aí na terra e é amado desmedidamente de uma forma incomensurável. Todos são entidades elevadas por direito próprio quem concordarem em ser exatamente o que são antes de chegarem onde vocês se encontram. Será? Chutando a bola pra craio e vice-versa. Todos somos um coletivo em espírito inclusive enquanto vocês estão na terra separados da verdade por um véu. Mas ainda que sejamos um coletivo o amor é singular e provém de uma só origem ou só foco. Essa ideia pode parecer confusa mas aceita como um fato de importância fundamental para o seu momento atual. Muito bem. Ele coloca que todos nós todos os humanos e os não humanos as entidades aqueles que estão mais estão prestando serviço mais próximo do grande eu sou da nossa fonte vamos dizer porque aqui nós estamos como extensão do nosso eu sou que todas as decisões que são tomadas pelo planeta os seres humanos participam como se fosse pode até não ser na sua totalidade mas uma porcentagem decidir uma porcentagem maior evidente decidindo algo pelo planeta isso é levado em consideração e é respeitado então nós não somos tão insignificantes não é porque a gente vem aqui e acha que está largado jogado esquecido maltratado todo lado é impossível e na verdade não é bem assim nós participamos na a gente dorme né gente e também não pense que essas coisas só acontecem quando nós estamos dormindo uma parte de nós está aqui agora outra parte não existem várias partes de nós vários vários uma parte se chama Eliana e está aqui no presente momento uma das partes do meu sou entende mais pra frente vocês vão estender mais tá agora quem é você ele vai explicar porque que a gente esquece é muito legal antes de continuar a falar do meu trabalho para você devo fazer uma pausa para explicar porque algum de vocês não acredita em nada do que estão além deste mundo anteriormente noutra comunicação citei uma analogia em que vocês enquanto humanos tentaram explicar o funcionamento de um aparelho complexo a um animal da terra isso é algo muito parecido ao que se passa quando eu trato de explicar parte do que está acontecendo deste lado do véu tanto a você como a outros assim é tal como deveria ser está certo de fato muito foi feito para que fosse assim a sua capacidade de intuição e discernimento são as duas únicas coisas que lhe permitirão escolher entre continuar a ler isso ou não já que o resto da sua estrutura biológica os impede de compreender também devo acrescentar que você dispõe de implantes que jamais lhe permitirão entender racionalmente o lado do véu onde cráin está só há uma forma por intermédio da qual pode começar a compreender é equilibrando a sua biologia com a espiritualidade o seu lado espiritual é puro e como não se sente afetado continua intacto sem restrições depois de equilibrado o poder do seu lado espiritual a sua estrutura biológica mente biológica e corpo físico deixará de ser de ser limitada no que toca as capacidades de compreensão a esse equilíbrio muito de vós chamamos de iluminação é muito interessante não é? é aquilo que a gente estudou muito com a E. Cartone a mente a mente a mente então nós somos o que pensamos nós pensamos que somos só aquilo que nós pensamos etc, etc mas a mente é apenas um dos nossos corpos e essa imensa identificação com o nosso corpo e nosso mundo tal nos faz acreditar que nós somos só isso aqui agora e às vezes ainda acreditamos que nós só somos esse problema que está na nossa frente nesse momento que é uma bobagem é uma bobagem entendam às vezes pode ter situações na vida que pode ser até situações que levam quase uma vida inteira mas isso não é você apenas uma situação na sua vida e se você se identificar profundamente com a loucura do seu irmão com sei lá o vício do seu pai com etc, etc, etc algo que você se identifique como parte de um problema você vai acabar acreditando que a sua vida é assim e isso é apenas uma situação da sua vida e o que não tem remédio o remediado está vamos procurar aproveitar a vida do jeito que ela é porque vocês acham mesmo que a gente veio aqui para sofrer ou nós viemos apenas o sofrimento para nós amadurecermos no sentido de nos libertarmos dessas ideias tacanhas e empobrecidas de que somos miseráveis e coitados a gente apenas pelo sofrimento sim aprende mas não é não é a dor é a sabedoria tá aprendemos a ser felizes mesmo que eu não tenha o pé direito você acha que Deus manda a gente aqui para a gente ficar se fechando do pé direito a vida inteira ou é para a gente se conhecer e se ver além disso e fazemos as pazes com a vida e aprendemos a ter um jogo de cintura a não ser tão vinculados nos quadradinhos que a nossa mente impõe ou a sociedade impõe ou que a gente acredita ninguém vem aqui para sofrer a gente sofre até quando quiser a partir do momento que você fala tem alguma coisa que eu não estou vendo nessa história até no fundo do poço geralmente né esse é falando eu acho que o caminho não é bem essa gracinha que eu estou fazendo né de ficar puxando o verde não da minha vida eu acho que eu vou precisar mais de um jogo de cintura né pra resolver esse karma traduzindo karma se é karma você não aprendeu a ter um jogo de cintura você volta de novo gente você acha que quando eu vou fazer o plano da sua encarnação com os seres de luz que amorosamente te sustentam falam assim você vai lá para sofrer essa vida inteira e nós vamos estar ao seu lado como eles falam assim ó aprende logo isso né vamos dar o próximo passo você vai voltar de novo por causa disso chega chega recebendo os livros espíritas assim não aprendi não aprendeu o que não aprendeu do jogo de cintura a levar a vida light a deixar de ser dramático a deixar de ser controlador você acha mesmo que Deus vai mandar você para uma fundição aqui na terra por favor você não faria isso com o seu filho não sei se você se tivesse muito ruim por dentro não é nada disso filho por favor dessa vez vê se sabe aquela coisa assim aquelas merdas que você já passou quando você era adolescente você está vendo a sua filha ou o sobrinho passar você fala meu Deus do céu isso não vai dar em nada quando é que ela vai ver que esse cara não vai dar certo quando é que vai ver que fazendo isso não vai dar certo meu larga diz pula essa deixa para trás faz uma coisa mais inteligente melhor mais ou menos isso fica dando amor na conta de faca e aí os caras tem que você pare de dar amor na conta de faca pare de sofrer à toa aproveita essa vida maravilhosa para de contaminar a terra com maus pensamentos né sacolinha não pode mais você está carregando um saco de mau pensamento não foi para isso que vocês encarnaram não foi para sofrer mas para esquecer essa ideia esse essa identificação com o problema que você traz da outra vida desenvolva junto de cintura e seja feliz vou pegar aqui você falou do livro de urântia para amadurecermos espiritualmente nós estamos aqui por escolha isso aqui não é castigo nós escolhemos encarnar na terra como nós escolhemos quando a gente morrer trabalhar lá na casa de não sei o que fazendo não sei o que lá então a gente está sempre trabalhando né gente está sempre trabalhando porque o universo é movimento Deus é movimento enfim tem movimento tem vida nem que seja aqui ou seja lá do outro lado mas nós viemos para cá puríssimos né viemos para cá puríssimos puríssimos e aí nos identificamos com esse com a nossa mente com os nossos dramas mergulhamos profundamente no lado dolorido do nosso emocional e esquecemos a alegria felicidade do nosso estado do espírito do eu sou e aí o que é voltar a fonte o que é a iluminação é amargura é cicatriz ficar ralando ter 52 encarnações trampando e chorando isso é voltar a fonte qual é o nosso estado original luz paz amor como é que nós voltamos a fonte quando nós lembrarmos que somos luz paz e amor não é pelas facetadas que a gente toma mas quando a gente transcende essa identificação você já vira um negro com câncer morrer mas morrer bem bem feliz eu já vi é o estado do espírito isso é transcender transcender é não se identificar com as coisas que nós achamos que somos nós o nosso estado é paz amor afeto tomamos a cacetada porque a gente fica moscando de boca aberta às vezes a vida nos mostra criatura saia daí ah mas eu gosto dele não vou ficar mais um pouquinho saia daí criatura saia daí ah não minha mãe falou que eu tenho que ficar aqui então lá vem a cacetada pra você falar pô não tô te falando pra você sair daí você não tá entendendo ai nem foi uma situação difícil eu beguei muito por que que já não saiu tem que parar no fim do poço então vem sem a dor até onde dá falta de amor por você falta de autoestima de vergonha cara ai vai falar que a vida é ruim ah por favor tão entendendo dúvidas nós vamos conversar dos implantes gente nós não falamos dos implantes gostaria de te dar um exemplo das suas limitações embora não faça para que se sinta inferior por que não é lide com este exemplo como se fosse um exercício de razão e lógica que deve ser aplicado ao que eu vou lhes dizer cada ser humano tem numerosas limitações e restrições implantadas prestem atenção no que diz respeito ao seu pensamento consciente você sabe que você tá pensando por exemplo todos tem a sensação implantada de que tudo tem que ter um princípio e um fim um início e uma combinação se eu lhe disser que é algo que sempre foi seria difícil para você compreender se lhe disser que é algo que sempre foi e sempre será talvez diga que compreende mas na realidade não pode compreender você tem essa restrição então implantada pelo que tudo o que concebe tem que ter um princípio e um fim não posso oferecer assim de repente uma forma de ultrapassar essa restrição mas posso perdir-lhe para questionar a sua própria percepção considerando o seguinte imagine que se encontra dentro de uma bolha enorme poderá dizer-me onde começa e onde termina a bolha ou talvez como ela foi criada como é o interior de uma esfera pode ter um princípio ela é tridimensional se você agora pegar uma caneta e traçar uma linha à volta do interior da bolha terá ensinado a si mesmo a lição que quero transmitir ou seja por você mesmo teria criado um ponto inicial e um ponto final lá onde começa e onde termina a linha que você traçou num ambiente que no princípio não os tinha na realidade sobrepôs as suas próprias limitações a algo que não tem limitações foi isso que fizemos por você você foi preparado para ser bidimensional em um espaço tridimensional e o seu pensamento nada mais faz do que refletir esse fato se porém se sente impulsionado para encontrar continuamente a criação isso deve-se a outro implante que lhe permite fazer o trabalho que você tem que fazer isso também está relacionado com uma restrição básica que lhe foi dada percepção do tempo como algo algo linear e constante somente com duas dimensões para frente e para trás como o tempo nunca para você nunca pode estar no agora somente durante as últimas gerações os seres humanos se deram conta dessa terceira dimensão se lhe disser que o tempo tal como o conhece não existe de todo provavelmente desataria a rir ok então comece a rir todos os conceitos tal como os entendem foram criados para você para poder aprender o que tem que aprender e lhe proporcionar uma plataforma uma base linear e consistente sobre a qual pode existir enquanto faz a aprendizagem ou se recorde o tempo constante e fiável é um conceito terreno no que no lado do véu onde me encontro há um tipo de tempo muito diferente onde tudo se encontra no agora a sua terceira dimensão é vertical tal como acontece na bolha não há passado nem futuro somente o agora tudo ocorre em função de um ponto central que é exatamente o ponto onde você se encontra no interior da bolha apesar de todas as conquistas científicas os humanos estão limitados ao pensamento bidimensional ainda não descobriram o equilíbrio o que falam e não relacionaram com a ciência as ciências espirituais do universo são lógicas e previsíveis baseiam-se em números e fórmulas e funcionam sempre trata-se de um matrimônio antifísico e espiritual a sua aplicação adequada produz mudanças consistentes que podem ser observadas por que entendo essas coisas esse é o meu serviço o que você sente que falta é o equilíbrio dentro da parte espiritual quando esse equilíbrio for alcançado a ciência terrena dará um grande espetacular salto a frente a medida que a humanidade foi evoluindo ao longo dos poucos e próximos anos se lhe há dada a oportunidade de constatar os resultados do casamento entre o físico mental e o espiritual a fim de alcançar a verdadeira ciência atualmente vocês não possuem a ciência verdadeira dispõe de uma ciência abidimensional que é a ciência humana e não a ciência universal por estar em falta a parte espiritual tem sido considerada pelo cientista durante todos esses anos como não científica isso é algo tão irônico uma vez que é precisamente na espiritualidade que se encontra o verdadeiro poder e a verdadeira compreensão sem ela jamais concretizarão a viagem espacial sustentada tampouco serão capazes de alterar ou compreender a gravidade e o que é mais importante sem ela jamais conseguirão transmutar a matéria gente esse livro foi escrito quando não tinha nada ainda de física atlética imagine-se quanto gostariam de neutralizar todos os vossos resíduos atômicos de tal forma que as crianças pudessem brincar com eles como se a areia se tratasse certo isso é algo muito fácil de fazer mas para conseguirem necessitam de possuir capacidades que ainda não desenvolveram mas agora passaram a ter a capacidade e autorização para desenvolver vocês conquistaram todas essas coisas do meu ponto de vista esse poder que ainda não utilizaram está sobre o meu domínio que craio vocês dispõem de gigantescos recursos brutos de poder disponíveis através da compreensão e do uso controlado dos campos magnéticos do vosso planeta quem cuida do campo magnético do planeta é craio este é o serviço do planeta terra toda a energia de que precisam está aí presente isso para já não falar do segredo do voo passivo mediante a autorização de redes magnéticas no entanto não poderão compreender tudo isso senão através de uma ciência tridimensional equilibrada de momentos os seres humanos são moléculas diminutas de um imã gigantesco capaz de mover as coisas com uma força enorme se for utilizado mas os humanos somente são capazes de ver o suficiente para se limitarem e esburacar a superfície e extraírem minúsculos bocados de ferros para queimar com o fim de obter calor e potência são como os formigas no gerador pretendendo beneficiar da eletricidade não conseguem ver o bosque teimam em considerar uma folhinha como sendo todo combustível disponível agora acaso já observou a força eu acho que eu vou dar uma parada bom daqui a pouco ali dá pra parar acaso já observou a força manada do poder do número 3 não há aqui qualquer magia como vocês chamam mas somente a lógica universal a vibração do número 3 irradia poder e energia é necessário é necessário que alcance o equilíbrio intrínseco ao 3 para poder continuar rumo à iluminação física mental e espiritual necessitam do conhecimento da ciência do 3 se quiseram utilizar o vosso verdadeiro poder para descobrirem os restantes segredos científicos para usarem e beneficiarem-se deles o 3 quando é utilizado também se transmuta em um isso é algo tão difícil de explicar mas para facilitar a compreensão considera a mistura de 3 partes desativadas para criar uma parte ativa boa parte da religião ocidental gira a volta das 3 partes de Deus combinadas para dar só um Deus essa informação será está algo distorcida em relação ao seu verdadeiro significado mas continua a ser correta no que toca o conceito do poder dos 3 combinado de fazer o 1 já lhe falei também das 3 partes do meu nome juntas comunicam a minha assinatura mas separadas não tem qualquer significado o 3 é muito importante constante através de todo o universo é igualmente interessante comentar que se considerar as letras do meu nome que diz respeito ao sol e relacionar calma uma delas com o número alfabético ocidental a 1 a 1 b2 etc etc somando depois os números obtidos obterá o resultado 83 que gera o 11 lembra 11 lembra vocês de algo isso é algo significativo e descrebre muito melhor quem eu sou para aqueles que dentre vós possuem conhecimento intuitivo do significado dos números essa é a razão pela qual eu escolhi esse nome na vossa linguagem a forma de escrever o meu nome não é uma decisão do escritor aquele número 11 indica o meu caráter se multiplicar esse número pela vibração de poder contida no 3 obterá 33 que lhe trará uma compreensão acerca do meu serviço darei agora uma forma importante de poder 9944 então aí o Vitorino colocou uma observação aqui embaixo por não ter entendido esse número pedi esclarecidemos a Maruliane pessoa através de que recebi esse texto que é numerólogo e a resposta foi 33 vezes 3 igual a 99 33 mais 11 igual a 44 ou seja 99 44 o 33 é sacrifício entrega o 99 é o mesmo mas como uma entrega à humanidade o 44 representa a concretização de altos objetivos humanísticos o meu serviço para você não consiste em dar informação sobre tudo isso porque sou do serviço magnético outros aqui estão em serviço para ajudar nos procedimentos relacionados com equilíbrio e fornecer todos os detalhes que precisa conhecer gente vou parar por aqui eu sei que essa leitura está um pouco chatinha mas é o começo né você sabe que todo começo é meio chatinho mas enfim vamos fazer uma parte sobre os implantes que ele vai falar mais à frente mas eu já vou lhe dar uma introdução 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 uma introdução porque que ele fala que nós não temos condições por causa dos implantes de entendermos as coisas como ele entende percebemos de interagimos por causa dos implantes que nós como os humanos temos para podermos ser humanos uma coisa gente por favor eu acho que já está na hora de nós pararmos de nos comparar tanto pessoa a pessoa como pessoa com ser de luz cada uma é extremamente amada por Deus e tem toda uma vida uma história um amor único quando nós nos encontramos com algum ser diferente de nós ou com pessoas diferentes de nós nós não podemos olhar de comparação estamos comparando o que com o que se nós somos todos diferentes mesmo sendo humanos nós somos todos diferentes nós somos Deus na sua diferenciação porque que a gente quer comparar as coisas quando nós estamos de bem com a gente independente do estado da nossa vida porque tem gente que tem tem tudo e tá mal e tem gente que não tem muita coisa e tá bem é dentro então você já pensou a felicidade de você encontrar com um ser de luz ou com alguém da sua família espiritual ou manter contato com esses grandes seres de luz que sejam em amor apenas não precisa ficar vendo subiando canalizando nada disso mas de você ser um ser que encontra outro amorosamente sabe aqueles aquelas pessoas que a gente encontra na rua e a gente olha e dá risada não precisa saber a profissão do cara não precisa saber se o cara tem dinheiro não precisa saber se está doente se não está esse reconhecimento em outra pessoa boa tarde como vai o senhor como vai o senhor e estou de frente às vezes não para para conversar mas é essa sabe assim de estou bem e bom dia para vocês sabe esse estado estado de iluminação porque já pensou você encontrar um anjo um acrime que bom te ver não é estou muito feliz nossa moradinha lembrança para a família a unidade está no nosso coração porque quando você encontra com uma pessoa na rua e sorrir com os olhos para ela e com os lados o seu cumprimento olá como vai você está interagindo na unidade nada no seu pensamento a separa dela se ela está descalça se está de shorts está pelado se tem o cabelo roxo nada te causa estranheza o seu melhor cumprimentando o melhor da pessoa entende isso é interagir em unidade não é ficar deixando como é que nós vamos ser unidade com os seres divinos nossa do meu coração e como é que nós vamos ser unidade com o vizinho nossa do meu coração precisa ficar agarrando apertando chuchando beijando não é é dentro entenderam? é dentro isso é estar em unidade eu comecei a falar dos implantes né muito bem por que que eu estava falando isso? porque vão falar assim ai eu tenho implantes de um humano não é que vergonha né então é só uma titica que implantes de um humano não consigo compreender o universo na totalidade ah que bobagem que bobagem vocês tem um animal que vocês gostam muito e consegue interagir o seu melhor com o melhor do seu animalzinho ele precisa saber ler e escrever ou é de coração para coração é assim que os seres humanos nos veem nós somos apenas e tão somente diferentes não somos mesmo mais nem menos isso é coisa de ser de treva falar da mão ser besta ser de treva que fica enfiando o caramolinho na cabeça entenderam então não tem que ter vergonha você tem que ter vergonha de ter vergonha de você como ser humano nós somos maravilhosos o que nós somos então para viver na terra como nós somos luz como nós somos um espírito nós precisamos de algumas restrições que nos mantenham encaixados no corpo um exemplo que a gente sempre dá vamos dizer se nós não tivéssemos um implante para segurar aqui a nossa alma dentro do corpo quando você passasse a sua mão ficava na matéria e a sua passava a sua alma passava pelo só ficava a sua mão física você ficava deslocado o tempo inteiro deslocado quantas sensações nós teríamos uma que a mão física parou a outra que a sua sua alma continuou é que esses implantes nos possibilitam viver bem aqui são implantes positivos nem todos os implantes são negativos esses implantes são extremamente positivos mas todo e qualquer implante pode ser positivo no momento e negativo no outro tudo depende tudo depende esses implantes humanos que nos permitem viver nessa maravilha que se chama terra com os seres humanos nada impede que quando a gente durma quando a gente faça uma viagem astral a gente utilize de outros corpos gente nós estamos falando aqui acordados conscientes certo vamos dizer esses implantes são divinos enquanto nós estamos vivos quando nós morremos se ainda continuarmos com os implantes humanos isso vai causar um desconforto na nossa alma vocês entenderam? o implante que era benéfico num outro momento não é mais e há implantes negativos veja bem são colocados em nós que podem ser benéficos num período e quando você já não precisa mais dele eles passam a ser desnecessários desnecessários e precisam ser retirados eu não estou falando chip eu estou falando implante tá? tudo depende tudo depende não há nada igual sempre dúvidas meninas é esses encontros ainda estão no começo ainda estão no começo nós estamos esquentando os motores porque eles vão ficar muito melhores vocês podem ter certeza uma viagem nessa nessa história tudo bem? alguma perguntinha? comentário? quero dizer para as pessoas que estão assistindo que foi gravado que foi gravado que existe um chat aqui na transmissão ao vivo e que eu e as pessoas que estão em seus respectivos computadores conseguimos interagir através desse chat tá? vocês me veem às vezes conversando com eles e eles conversando comigo mas é em virtude do chat e que na gravação evidentemente vocês não vão ver o chat certo? então tá tudo bem? nós vamos continuar esse assunto muito bom segunda-feira que vem carnaval carnaval se Deus quiser segunda-feira que vem carnaval mas a gente vai ter um grupo de estudo assim porque não é todo mundo que vai para a farra não é? nós estamos numa idade já não tão parrista não é isso? é mais que um bloco de de dia um grande beijo para você a Zorati está se queixando tá bom? um grande beijo para vocês e até semana que vem se Deus quiser um beijão namastu a gente para você e aí que vem a gente segue a gente e aí a gente um home e aí E aí